Como conviver com uma doença onde a pele de todo o corpo é tão frágil como uma bolha de sabão? Sai bolhas no corpo todo, aí estoura e vira ferida. Na hora do banho dói tanto. É eu e minha irmãzinha. Minha irmãzinha também tem, ela tem mais do que eu. Como suportar, além da dor, o preconceito? Eu não posso ir para a escola, eu estudo em casa, eu e minha irmãzinha. E o preconceito também dói? Dói, é ruim. Francisca Valdene, de 19 anos, e a irmã Ana Vivian, de 13, tem uma rara doença genética chamada epidermólise bolhosa. Não há cura, apenas tratamentos paliativos para aliviar o sofrimento e tentar evitar a evolução. Valdene já desenvolveu câncer de pele. Passou por seis cirurgias, a última no mês passado. Já a irmã dela está em situação bem delicada e precisou ser internada. Minha irmãzinha também tem, ela tem mais do que eu. Agora mesmo, ela está um monte nas costas, não está sarando. Aí ela está para teresina, ela. O tratamento é caro. Em 2010, a Justiça obrigou o Estado a fornecer o material para os curativos e os medicamentos. Inclusive, um óleo com vitaminas para hidratar e proteger a pele. Mas há um ano, elas não recebem os remédios. Por mês, o gasto da família ultrapassa mil reais só com medicamentos. Às vezes elas têm os medicamentos, às vezes não têm. Quando elas não têm, é uma correria muito grande, porque minha mãe tem que comprar tudo. E a gente não tem a condição financeira de estar bancando todos os medicamentos que ela precisa. O tratamento com o fisioterapeuta e o psicólogo também foi interrompido. A convivência com a doença também depende de um pouco de conforto térmico. Só que o ar-condicionado doado há mais de 10 anos já não funciona de forma adequada. E com a pele tão fragilizada assim, o calor é um inimigo cruel. O ar-condicionado não está mais muito bom. Ele não gela. Gela assim de manhã. A partir da tarde não está mais gelando. Aí a mamãe bota aquele climatizador e mais um ventilador. Mas não é adequado? Não é adequado. Além disso, a estrutura do quarto necessita de reparos. A janela precisa ser trocada porque, pelas frestas, passam poeira, fumaça e insetos. Um risco para as meninas. E o colchão deveria ser de água, o que evitaria que mais feridas se formassem. O carro está muito quente. Meu rosto fica todo vermelho e cheio de bolho. Minha pele toda. E arde? Arde muito. E também, minha mãe também não tem condição de comprar uma janela de vrido. Porque o médico já proibiu a janela de madeira. Porque a de vrido dá aquela claridade, não tem? E também tem que ter uma tela. Uma tela bem fininha para não passar mosquito. E nem poeira. Este amigo da família quer sensibilizar autoridades sobre a situação das meninas. O básico, como você falou, é muito necessário. E não está acontecendo. Aí eu queria fazer um apelo aqui novamente para o nosso governador. Que viesse novamente fazer uma visita a essas crianças. Porque eu que venho sempre aqui, eu vejo a situação. E sempre eu procuro me informar, procurar as autoridades para ajudá-los. Valdene passa os dias deitada, só na companhia da família. Apesar da doença, da dor e do descaso, do corpo frágil brota uma força inexplicável. Valdene lembra que é só uma jovem de 19 anos e que sente falta de amigos. Alguém que não tem condição, mas se sensibilizou, quiser vir aqui ser sua amiga. Você aceita também? Eu aceito. Conversa também é bom, né? É bom. Você gostaria de receber mais visitas? Uhum, eu gosto de visitas. Uhum, eu gosto de visitas.